Olá, meus amigos chacalackers! Sejam bem-vindos a mais um vídeo por aqui. E o vídeo de hoje é, digamos, uma sequência de outro lançado no mês passado. Se lembram do vídeo onde eu mostrei todos os duelos entre times brasileiros e times da NBA? Lembram que no final daquele vídeo eu disse que a ideia original era mostrar todos os times internacionais que já derrotaram times da NBA? Tá aí o que vocês queriam, depois da vinheta. Here it comes! Bum-chacalacka! Antes de eu falar sobre todos esses embates, momento inscrição, momento like, momento de dar uma força pro vavão aqui. Eu espero. Pronto. Vou começar com um parágrafo retirado daquele vídeo. Times da NBA já enfrentaram times internacionais 188 vezes até esse momento, com 169 vitórias e apenas 19 derrotas. Ou seja, a grosso modo, a cada 10 jogos entre times da NBA e times estrangeiros, os times da NBA vencem 9. E quais são essas 19 ocasiões em que os times da NBA levaram a pior? Antes de seguirmos com o nosso vídeo, uma pequena pausa pra falar da parceira do Bum-chacalacka, a KTO, a melhor casa de apostas do Brasil. Se vocês quiserem fazer as apostas de vocês de uma forma confiável e segura, é lá no site da KTO. Lá dá pra vocês darem os seus palpites não só em basquete, mas também em diversos outros esportes. Com o meu cupom, Vavo, que está aparecendo aqui na tela, vocês ganham 20% de bônus no primeiro depósito. Combinado? Façam seus cadastros agora e se divirtam, mas lembrando, para maiores de 18 anos. A primeira vez foi literalmente no primeiro jogo entre um time da NBA e um time internacional. Em setembro de 78, o então campeão da NBA, Washington Bullets, hoje Wizards, foi até Israel para enfrentar o Maccabi Tel Aviv. Vitória apertada dos israelenses por 98 a 97. Corta para agosto de 84, quando Phoenix Suns e New Jersey Nets foram fazer uma excursão novamente em Israel. Ambos derrotaram o Apoel Tel Aviv, mas surpreendentemente, ambos perderam para o, de novo, Maccabi Tel Aviv. Dia 28 de agosto, os israelenses derrotaram os Nets por 104 a 97. No dia seguinte, vitória para cima dos Suns por 113 a 98. É isso, vitórias back-to-back do Maccabi Tel Aviv para cima de times da NBA. Vale citar que, embora Israel fique localizado geograficamente no continente asiático, seus times disputam os campeonatos europeus. O Maccabi Tel Aviv, por exemplo, tem seis títulos da Euroleague. A quarta vitória estrangeira foi em julho de 88. O Atlanta Hawks foi até a Europa para três jogos contra a seleção da União Soviética. No primeiro jogo, na Geórgia, vitória dos Hawks por um ponto. No segundo jogo, na Lituânia, mais uma vitória do time americano, agora na prorrogação. No terceiro jogo, em Moscou, aí sim, vitória dos soviéticos por 132 a 123. Temos imagens. E olha quem aparece de novo por aqui. Avançando 17 anos desde a última vitória internacional. Em outubro de 2005, o Maccabi Tel Aviv foi fazer uma tour de dois jogos pela América. O primeiro desses jogos foi contra os Raptors, no Air Canada Center, em Toronto. Vitória israelense por 105 a 103. Naquele que seria o primeiro jogo vencido por um time estrangeiro em solo americano. No caso, solo canadense. Foi o americano Anthony Parker que fez a cesta da vitória israelense com um segundo restante no cronômetro. O curioso é que o jogador assinaria com o próprio Toronto Raptors na temporada seguinte. Na pré-temporada de 2006, foram mais duas vitórias europeias. No dia 5 de outubro, o Barcelona recebeu o Philadelphia 76ers em sua casa. Com 18 pontos do cestinha Juan Carlos Navarro, os espanhóis venceram a partida por 104 a 99. Ellen Iverson, estrela de Filadélfia, anotou apenas 13 pontos em 39 minutos. Dois dias depois, foi a vez do CSKA Moscou receber o Los Angeles Clippers na Rússia. E conseguir uma vitória um tanto fácil. 94 a 75, com 17 pontos do armador Trajan Langdon. Curiosamente, em cima do seu antigo companheiro de Duke, Elton Brand. O destaque dos Clippers foi Chris Kamen com um duplo-duplo de 15 pontos e 11 rebotes. Avançamos mais uma pré-temporada, agora de 2007. Minnesota, Toronto e Memphis foram fazer excursões pela Europa. Dois deles perderam um jogo cada. Dia 9 de outubro, o Unicarra recebeu os Grizzlies em Málaga, na Espanha. E derrotou o time americano por 102 a 99. O croata Davour Kuz foi o cestinha dos espanhóis com 20 pontos, enquanto, pelo lado dos Grizzlies, o hoje já citado Juan Carlos Navarro anotou 21 pontos, somados a 18 de Paul Gasol. Mike Miller teve a chance do empate no último arremesso, mas acabou desperdiçando. No dia 11 de outubro, foi a vez do Real Madrid derrotar o Toronto Raptors em seu ginásio. O jogo terminou 104 a 103 para o time da capital espanhola. O americano Lou Bullock foi o cestinha madrilenho com 27 pontos. E o Real também contava no elenco com um jovem de 18 anos chamado Bojan Bogdanovic. Já por Toronto, foram 23 pontos de Andrea Barniani. Passamos para a pré-temporada de 2010, quando mais dois times europeus superaram times da NBA. Primeiro, o Barcelona recebeu o Los Angeles Lakers no Palau San Jordi e derrotou o time de Kobe Bryant por 92 a 88. Pete Mikkel liderou o Barcelona com 26 pontos e 13 rebotes, enquanto Paul Gasol, agora nos Lakers, marcou 25 em cima do seu ex-time espanhol. Kobe ficou nos 15 pontos em uma atuação discreta. Depois, foi a vez dos russos do CSKA Moscou derrotarem os Cavaliers na Quick & Low Arena em Cleveland, por 90 a 87. O pivô titular dos russos era Boban Marianovic, então com 22 anos. Ele atuou por apenas 9 minutos e marcou 4 pontos. Ramunas Ciscauskas foi o cestinho do time com 22. Pelo lado de Cleveland, que recém havia perdido a sua maior estrela LeBron James, Daniel Gibson foi o maior pontuador com 21. Estamos na décima segunda vitória, agora em 2012, quando também aconteceram duas. A primeira foi do Fenerbahçe da Turquia em cima do Boston Celtics em Istambul. O placar foi de 97 a 91 para os turcos. O centro-africano, Romain Sato, foi o cestinho do Fenerbahçe com 24 pontos. E pelo lado do Celtics, Jeff Green e Jared Salinger terminaram com 16 cada. A outra vitória europeia na pré-temporada de 2012 foi mais uma vez do Barcelona, jogando em casa, agora para cima do Dallas Mavericks. O placar final foi de 99 a 85. Juan Carlos Navarro e Pete Mikil foram cestinhas do time espanhol com 19 pontos cada. Pelos Mavericks, Chris Kamen conseguiu um duplo-duplo de 15 pontos e 10 rebotes. Em 2013, mais uma vitória estrangeira em terras americanas. O CSKA Moscou foi à Minneapolis e derrotou os Timberwolves por 108 a 106 na prorrogação. No último lance da prorrogação, o russo Alexi Shved tentou a cesta do empate contra seu ex-time, mas acabou desperdiçando o arremesso. O armador Miloš Teodosic, que posteriormente iria para a NBA, foi o destaque do time russo com 26 pontos e 9 assistências. Em Minnesota, Derek Williams marcou 21. Em 2014, tivemos o jogo que foi classificado por mim como o melhor jogo de pré-temporada que eu já assisti. O então campeão San Antonio Spurs foi até a Alemanha enfrentar o Alba Berlin. Em um duelo equilibrado do início ao fim, o time da capital alemã venceu o jogo em um game-winning buzzer-beater incrível de Jamel McLean, após roubo de bola na defesa. O placar final foi de 94 a 93, para delírio da torcida alemã presente no ginásio. O sextinho do jogo foi Tony Parker, com 28 pontos, em uma noite em que os Spurs jogaram completos com o Tim Duncan e tudo. Anos atrás eu fiz um vídeo destacando esse jogo, o link está no card. Um ano depois, mais uma vitória do Fenerbahçe, agora para cima do Brooklyn Nets, no Barclays Center. Em um jogo que terminou com o placar de 101 a 96, Jan Vesely marcou 18 pontos e Bogdan Bogdanovich mais 17 para o time europeu. Pelo time americano, 18 pontos para Brooke Lopes e 16 para Wayne Ellington. A 17ª vitória estrangeira foi do Real Madrid para cima do Oklahoma City Thunder por 142 a 137 na prorrogação e em jogo disputado na pré-temporada de 2016 na cidade de Madrid. Pelo Thunder, Victor Oladipo marcou 34 pontos e Enes Kanter mais 29. Pelo Real Madrid, foram 22 pontos e 9 assistências para Sergio Niu, além de 3 pontos, 5 rebotes e 4 assistências para um jovem de 17 anos chamado Luka Doncic. Seis anos depois, em 2022, tivemos a primeira e única vitória não europeia sobre um time da NBA. O Adelaide 36ers da Austrália visitou o Phoenix Suns no Footprint Center e derrotou os mandantes por 134 a 124. Craig Randall foi o cestinha do jogo com 35 pontos para o time australiano, enquanto Cameron Payne marcou 23 para o time do Arizona, que contava com Devin Booker, Chris Paul e elenco completo. Por fim, a 19ª vitória estrangeira foi no dia 10 de outubro de 2023. E foi mais uma do Real Madrid, agora para cima do Dallas Mavericks, do seu ex-pupilo Luka Doncic. Os espanhóis venceram por 127 a 123, com 20 pontos de Facu Campazo e mais 19 de Sergio Liul. Em Dallas, Luka jogou apenas 5 minutos, com o cestinha do time sendo o Team Hardaway Jr. e seus 21 pontos. E aí estamos 19 jogos em que times estrangeiros derrotaram times da NBA. O Maccabi Tel Aviv é o time que mais venceu, 4 vezes em 20 jogos, seguido de CSKA Moscou, Barcelona e Real Madrid, com 3 vitórias cada. E aí, quem será o próximo time internacional a derrotar um time da NBA? Será que algum time brasileiro tem chance de conseguir essa façanha? Digam aí nos comentários. Muito obrigado pela audiência mais uma vez e até o próximo sábado.